Olá Moogles, aqui é Ayu, e na madrugada do dia 13 de abril rolou a Live Ladder 80 em meio à transmissão especial de 14 horas da equipe do Final Fantasy XIV. E cá estou eu pra trazer aquele resumão bonito pra vocês, pelo menos da parte de Live Ladder, então bora lá! A transmissão já começou com um benchmark do downtrail para o dia 14, domingo, e claro que como todo benchmark, já podemos ver algumas das skills novas das classes que já tínhamos, alguns monstros e mais algumas cidades. Vocês podem baixar o benchmark, inclusive vou deixar o link aqui na descrição, e com ele vocês podem ver tudo isso enquanto ele verifica o desempenho do seu computador durante as cenas que simulam essas situações de combate ou com muitos players castando várias skills ao mesmo tempo. Você pode fazer ela com um Outer Flight genérico, que é o mesmo que aparece no trailer, ou importar o seu, além de poder fazer essa avaliação do seu PC, tanto com as configurações do jogo numa qualidade máxima ali, quanto importando as configurações que você também já usa no jogo. Continuando a respeito da Live Ladder, também tivemos muitas imagens das novas melhorias gráficas, mostrando principalmente a diferença em mapas e dungeons que já temos no jogo atualmente. Em meio às novidades, a gente teve uma grande surpresa com notícias de melhoria para a Blacklist durante o 7.0. Agora, além da Blacklist que a gente já tem, a gente também vai ter um Multilist e um filtro de termos, opções de expulsar players da sua casa e melhorias de privacidade do Lodstone, que é basicamente o Facebook do Warblood. Infelizmente, as melhorias não incluem nada a respeito de realmente bloquear de cairmos com players da nossa Blacklist em Dutch Finders ou Party Finders, do qual não fomos nós que criamos. Também foi divulgado o calendário de eventos do jogo até o lançamento do Downtrail e prepara a agenda aí, que vai ter muita coisa por vir. Atualmente está rolando o evento em crossover com Final Fantasy XVI e ele vai até dia 8 de maio, então se você ainda não pegou o seu Torgalzinho, corre lá. Dia 24 de abril começa o evento colaborativo com o Yo-Kai Watch. A gente já teve esse evento algumas vezes, ele tem que farmar algumas feitas para você conseguir tokens e pegar as armas e os minions do Yo-Kai Watch. Então se você não pegou das outras vezes, corre que vai ser uma ótima oportunidade para você pegar as armas e os minionzinhos do evento. E o evento vai até dia 26 de junho. Já dia 14 de maio começa o Moogle Treasure Trove, que é um eventinho para você fazer várias roletas, várias dungeons, Dutchs dentro do Final Fantasy XIV, que vão te dar tombstones especiais de Moogle, que você pode trocar por uma variedade de itens. E ele vai até dia 24 de junho, ou seja, ele começa depois do Yo-Kai Watch e ele termina antes do Yo-Kai Watch também. Já no dia seguinte, dia 15 de maio, começa o Media Tour e com ele o Make It Rain. Durante o período desse evento, todos os conteúdos dentro do God Souser dão mais MGP. Ótimo para você farmar minions, montarias, musiquinhas, tudo que você ainda não pegou para se preparar para o Down Trail. E ele vai até dia 31 de maio. E já no dia seguinte, dia 16 de maio, a gente vai ter mais uma Live Ladder, Live Ladder 81. Dia 5 de junho, a gente vai ter a volta do evento de Dragon Quest X, ou seja, você ainda não pegou aquele seu chapéu horrível de slime, ou aquele elmo ridículo de touro, é a sua hora de brilhar e pegar esses itens para você. O melhor que eu estou falando isso, mas eu adoro aquele elmo de slime, eu acho ele sensacional e eu já usei muito ele em labora. E o evento do Dragon Quest vai até dia 20 de junho. Dia 14 de junho, a gente vai ter a última Live Ladder antes do lançamento do Down Trail, ou seja, a nossa Live Ladder 82. Para finalizar, lá no finalzinho do dia, no dia 26 de junho, durante o dia 27 inteiro e o iniciozinho do dia 28, a gente vai ter aquela manutenção demoradíssima para preparar todo o servidor para receber o Down Trail, ou pelo menos o Down Trail Early Assess, que começa no dia 28 e vai até o dia 1, porque no dia 2 de julho a gente tem o lançamento oficial do Down Trail. Ou seja, se você estava querendo um motivo para voltar para o Final Fantasy XIV, para brilhar para a Rai Pah Ali pré-Down Trail, Yoship trouxe uma agenda recheadíssima para a gente. Para finalizar, tivemos o famoso Censo de Eorzea, que mostra a quantidade de poções usadas, matérias meldadas, minions, mounts favoritas e muito mais. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para as streams, caso vocês queiram conferir o Censo. E com isso, terminou a parte de Live Ladder e as novidades do 7.0. Espero que nas próximas eles tragam mais coisas das novas classes, como por exemplo, os ícones das jobs. E vocês, estão ansiosos para quais novidades relacionadas ao Down Trail? Deixa aqui nos comentários. E aproveita para já deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as novidades. É isso, beijinhos, tchau tchau.